Opa! Salve, salve, pessoal! E aí, tudo tranquilo, tudo joinha? Estamos por aqui na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte Especial de segunda-feira, começando a semana, hoje, 5 de setembro de 2022. Bora lá, porque temos muito a falar pra você a respeito da rodada do final de semana e tem umas outras modalidades também que eu tô sabendo. Mas, antes de tudo, deixa eu dar as boas-vindas e o meu muito boa tarde pra Roseria Morim e você também, Marisol. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você que está aí do outro lado nos acompanhando. Ótima semana pra todos nós. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Roseli. Boa tarde pra vocês aí, todos do outro lado. E hoje nós temos uma novidade muito legal e eu quero também dar as boas-vindas aqui à nossa parceira com Gil Materiais para Construção e Acabamento, que é a nossa nova parceira não só aqui na Onda Oeste, né? A Onda Oeste já é parceira já agora aqui no nosso Onda Esporte e tá chegando agora, Roseli. Que legal. Uma parceria aí muito boa que a gente vai levar aí, ó, muito tempo. É isso mesmo. Ô, Marisol, tá chegando a Copa e eu tô sabendo que a Cogil, a Cogil pensa em tudo pra começar, né? E eu tô sabendo que eles estão pensando na promoção, já tá divulgando na rádio já. Depois a gente vai falar aqui no nosso Onda Esporte a promoção da Copa agora. Imagina você, ó, juntar aquelas promoções sensacionais aí, né, que a Cogil já faz pra você durante todo o percurso aí do ano, agora também junto com a Copa. Vai ser aquele clima de construção aí de boa, pra quem tem boa, é exigente, né, pra quem tem bom gosto e também pra quem gosta de futebol. Olha que legal, que junção sensacional. É isso mesmo, viu, Gabs? Eu tenho certeza que a Cogil preparou um monte de boas surpresas e boas oportunidades pra vocês aí. E, afinal de contas, Copa do Mundo junto com a Cogil, não tem como não dar certo, né, Gabs? É isso aí, é bola na área, meu querido. É isso mesmo. Passa do Iuti aqui em Pioí, ó, dá uma passadinha lá. Quer ligar? 373371 3082. Cogil, materiais para construção. Toca a vinhetinha do Vitorioso de ontem aí, produção. Por gentileza, dá o play aí pro Gabrielzinho, Anderson. Muito bem, começando falando aqui do Atlético Mineiro, Roseli. Ontem, domingão, o Atlético entrou em campo. É isso aí, nossa parceira aí, Cogil, nos dando sorte já. Olha só, Gabriel. É, ontem, domingo, o Atlético foi até o estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, para enfrentar o Atlético Goianiense pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começou com o Galo mantendo a posse de bola, mas com pouca produtividade de ataque, como tem acontecido nos últimos jogos. Enquanto isso, o Dragão esperava roubar a bola e tentava sair em contra-ataque com transições rápidas, mas também levou pouco perigo. No finalzinho, Keno recebeu a bola na lateral esquerda e deixou escapar, quase deixou sair para a lateral, mas continuou com a posse e foi para cima dos zagueiros, que acharam que a bola tinha saído, o camisa 11, então dribla três defensores, corta para dentro e abre o placar com um belo lance, depois de cinco minutos de acréscimos. Na volta do segundo tempo, Kuka não faz substituições, mas muda o posicionamento dos jogadores, melhorando muito a construção de ataque do time mineiro, que começa a levar bem mais perigo ao gol do dono da casa. Aos 12 minutos do segundo tempo, Sacha recebe cruzamento de Guilherme Arana, leva para a linha de fundo e toca para o meio da área, no pé de Hulk, que manda para dentro do gol e comemora muito, marcando o segundo do galo. A partir daí, o mineiro diminui o ritmo, segurando o resultado fora de casa, enquanto o goianiense tenta pressionar mais e manter mais a posse de bola, mas sem conseguir agredir o gol de Everson. Everson. Ai, 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 hein? Hoje, os atleticanos estão felizes, né? Com certeza, estava precisando de uma vitória dessa aí, viu Mari, para poder dar um fôlego aí para o galo e os torcedores, né, ficarem um pouquinho mais animados. É isso mesmo, como diz o Gabs, o Hulk desencantou, hein, Gabs? Desencantou, estava mais verde do que nunca ontem, viu? O golaço aí do nosso queridão, o Hulk, estava precisando de fazer um gol aí, né? Quem sabe agora pega um embalo para fazer mais gols aí durante esse restante aí da temporada, desse campeonato. Mas o que eu achei muito interessante, que foi mexida no posicionamento do Cuca, Roseli. Isso. Ele me mexeu, ele fez uma me falando, não, peraí, o negócio é seguir, eu não vou tirar ninguém não, mas eu vou fazer uma troca aqui, vou mexer as peças no tabuleiro. E às vezes essa tacada ali de mestre, né, do técnico, do treinador, faz toda a diferença. Fez, né, e fez, né, porque além deles chegarem com o maior perigo, ainda fizeram aí o segundo gol e foi muito legal. É isso aí, você vê que tem elenco para isso, né, estava precisando de ajuste mesmo. É isso mesmo. É isso, a partida foi legal para o Galo ter ganhado aí, né, isso é muito bom, dá um ânimo ali para a torcida também, e também para os jogadores em campo, mas o Galo continua na mesma posição na tabela, não é, Roseli? E o time continua na sétima posição, mas conquistou pontos importantes na rodada. Entre os sete primeiros, somente o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que está em sexto, venceram. O zagueiro Jemerson estreou bem entrando como titular na zaga do Galo, porém foi substituído com dores na metade do segundo tempo. O Atlético informou que o zagueiro sentiu apenas câimbras, e não preocupa. Outro que saiu reclamando de problemas foi o Hulk, sentindo incômodos musculares, depois de ser substituído, usou bolsa de gelo e também não deve ser um problema grave. Agora o Galo volta a campo já na próxima quarta-feira, feriado de 7 de setembro, em um horário incomum, cinco horas da tarde no Mineirão, e conta com a ajuda da torcida para voltar a vencer também dentro de casa. Atualmente, o Alvinegro tem a segunda melhor campanha jogando fora do campeonato, mas fica devendo nos jogos em Belo Horizonte. Pois é, então o Galo entra em campo, tendo em vista que neste último jogo do Galo, ele já contou com vários desfalques. A gente falou aqui no nosso Onda Esporte na semana passada desses desfalques que o Galo ia ter, além de jogadores que tomaram o terceiro cartão amarelo, né, Roserê? Sim, mas agora com esses dois aí, como o nosso editor Poser colocou aqui, né, não é nada grave, nem o Hulk e nem o... O Keno aí? O Keno, isso mesmo, peraí, o zagueiro Gemerson. E aí, mas não é nada grave, então acredito que eles não serão aí desfalques para o próximo jogo, que precisa. É, precisa. E o Hulk, né, o Hulk sentiu também ali, teve que colocar a bolsa de gelo, mas é, isso aí é coisa, vai decorrer da partida, toma um pancado ou outro, né? É verdade, com certeza. E aí tem que se cuidar ali na... O desgaste da partida também acontece, né? Porque eles chegam lá e eles dão 110% durante aqueles 90 minutos, então com certeza o desgaste acontece mesmo, né? Sim, é isso aí. O importante é que eles conseguiram aí os três pontos. Boa, Roseli Amorim. O Atlético volta em campo na quarta-feira, como você diz, dia 7 às 5 horas, nesse horário atípico, né, contra o Bragantino. Então é uma forma que o Galo encontrou ali de levar a torcida nesse feriado para estar lá torcendo para o time em grande público, né? A massa atleticana aí, então, na torcida para o Galão da Massa. É isso mesmo, tem que ir lá e fazer bonito, viu, torcedores do Galo? É isso aí, Roseli. E se a gente falou do Galão, vamos também falar aqui da Raposa, né, do time Celeste. O Cruzeiro também jogou ontem, só que ficou naquele famoso empate. Eu nunca vi, o Cruzeiro ultimamente está gostando desse negócio de empate, né? E o Ronaldo estava lá, viu, Roseli Amorim? Ai, 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 o Ronaldo. O Cruzeiro também jogou ontem em partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma no Mineirão. Diante de um Mineirão lotado e do dono de 90% da safra da Raposa, Ronaldo, a partida começou com domínio do time Celeste, atacando bastante e obrigando o goleiro Gustavo a salvar o time catarinense. Porém, aos 39 minutos de jogo, lateral para o Criciúma. Caio Dantas tenta dominar de costas para o zagueiro, mas perde o domínio da bola, que sobra para a zaga do Cruzeiro. Mas os dois ótimos defensores da Raposa, Eduardo Broca e Lucas Oliveira, acabam querendo deixar a bola um para o outro e nenhum dos dois fica com ela. Na bobeada, o atacante Igor toma dos zagueiros e chuta forte para o gol, abrindo o placar, no que foi o único chute em direção ao gol do time visitante. No segundo tempo, o jogo continuava parecido, Cruzeiro atacando muito, mas parando no goleiro Gustavo, que fez ótima partida, mas tentando segurar o incrível resultado contra o líder fora de casa. O goleiro, por algumas vezes, demorava a repor a bola ou pedia atendimento, chegando a levar cartão amarelo. Mas o atacante da Raposa, o Rafa Silva, ficou nervoso, reclamou demais das paradas do defensor do Criciúma e também levou um cartão, sendo o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. A situação do time mineiro não estava boa, perdendo em casa, diante do Mineirão lotado e com um a menos. Porém, no finalzinho do jogo, 45 do segundo tempo, Bruno Rodrigues, no meio de vários adversários, faz uma linda tabelinha com o Lincoln e sai na cara do gol para fazer o empate. E terminou assim, um a um. Foi um golaço aí do rapazão, né? A jogada em si foi legal e terminou na frente ali do goleiro, cara. O cara, o gol e o goleiro. Ele falou, agora, meu amigo, deixa com o pai, né? E o Ronaldo olhando. E o Ronaldo lá, olha, garoto, você não erra esse gol aí não, viu o que eu estou assistindo aqui, cara. É isso mesmo, é o que a gente sempre fala, né? Basta um lance para você tomar um gol e foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Mas eu penso que o Pesolano achou que o Criciúma não vinha para cima daquele jeito, não. Ele mexeu no time ali no segundo tempo, fez umas mudanças que, no meu ponto de vista, o Cruzeiro já tinha que ter entrado com esses jogadores ali em campo desde o início. Não vamos desdenhar, não. Já colocando pressão, né? Com certeza. O Cruzeiro jogou de um formato no primeiro tempo e no segundo tempo o Cruzeiro era totalmente outro, entendeu? Outro time. Mordendo, indo para cima, partindo para cima ali mesmo. Aí até aqui o, quem for, Rafa Silva que tomou um cartão. Rafa Silva tomou um cartão vermelho aí, né? E mesmo assim, olha só, mesmo com um jogador a menos que o Rafa Silva, que foi o que? Aos 86. Foi expulso. E o Cruzeiro ainda conseguiu esse gol aí. Com o Bruno Rodrigues. Com o Brunão e aos 90, hein? Aos 90. Nossa, então, é uns 45 do segundo tempo. Ele falou, ai, meu Deus. Tu olha lá naquele negócio do tempo ali na TV, o negócio tá lá assim, 90 mais 1. Nossa senhora. Acho que ele olhou pra cima ali no camarote e o Ronaldo fez assim, ó, pra ele. É isso aí, o Fihão. Tipo, assim, ou é agora ou... É isso aí. Agora, uma coisa triste, viu, Gabriel? Ah. Ao final da partida, vários torcedores se acumularam na porta do camarote que Ronaldo estava pra assistir a partida e o fenômeno precisou esperar cerca de 50 minutos para os seguranças prepararem a saída do dono do time. Mesmo assim, teve confusão e xingamentos e arremessos de objetos contra os seguranças. Segundo os torcedores, os guarda-costas foram hostis e violentos com os fãs que estavam ali no momento. Na entrada do estádio também houve tumulto e confusão. Torcedores que não tinham ingresso para o jogo tentaram forçar a entrada para o estádio e a polícia foi acionada tentando controlar a multidão com cacetetes e gás lacrimogênio. Segundo torcedores da Raposa, cinco minutos antes da partida, pessoas sem ingresso conseguiram invadir o setor amarelo do Mineirão, que ficou extremamente lotado. Inclusive, algumas pessoas teriam passado mal devido à situação. O Cruzeiro se pronunciou, abre aspas, atos inaceitáveis de violência ocorreram na entrada de nossos torcedores. Temos travado uma enorme luta contra a falsificação de ingressos e movimentos orquestrados de pessoas que se aglomeram para invadir o estádio. Deprimente. Muito chato uma coisa dela, né? Deprimente, isso é amoroso. Primeiro que a galera juntou, foi todo mundo, juntaram ali na frente do camarote do Ronaldo, que eu acho que é desnecessário. Tudo bem, o cara é famoso, todo mundo quer tirar uma foto, mas não tem como o cara tirar uma foto com o Mineirão lotado daquele jeito. Lógico que não, gente. Então, obviamente, deve ter feito aquela linha de seguranças, aquele corredor de seguranças, para o Ronaldo sair. 50 minutos, o cara lá, o cara vai falar, poxa, eu não posso nem ir no estádio assistir o jogo lá do Cruzeiro. Do meu time. Do time. Que eu comprei ainda complicado. É, porque senão vai haver complicanças aí de torcedores na porta, então, do camarote do cara. Ou então o cara vai ter que assistir de outro lugar, né, velho? Porque ali, no meio da turma, ali, sentindo aquele fervor da torcida, não vai ser possível. E você imagina o quanto que os torcedores devem ter feito para conseguir chegar a estar lá. Porque, com certeza, a entrada de camarote não é fácil você conseguir entrar. Não, e arremessando objetos, quer dizer, correndo risco até de acertar nele também, né, e nos seguranças. Então, assim, muito chato, como a Mari disse, deprimente. Não há necessidade disso, né? O Cruzeiro quer a torcida, mas quer tudo em paz. E nem a torcida também, que não conseguiu comprar ingresso, quer entrar à força, gente. Isso não existe. O Cruzeiro está em ritmo de festa, cara, em ritmo de ser campeão da Série B e está indo para a Série A. Então, eu acho que é desnecessário, totalmente descabível essa situação aí, né, tanto lá no camarote quanto aos torcedores. Velho, não comprou ingresso, o Cruzeiro mesmo já falou, ó, são 61 mil ingressos, já se esgotaram os ingressos. Então, não vai estar vendendo na portaria. Então, não adianta aí se você não conseguiu comprar o seu ingresso. Você está querendo o quê? A cesta de casa. E brigar mesmo para tentar conseguir o ingresso? Vai ficar super lotado o estádio? E outra coisa, ainda tem perigo de desabamento se acontecer. Por que tem aquela quantidade de pessoas? Porque é o limite do estádio, é o que cabe no estádio. Não adianta você querer colocar porque lá não tem segurança. Não tem segurança para as famílias, para quem se planejou antes e comprou o ingresso. Pode ter perigo de desabamento com tanta pessoa pulando, tanta gente pulando, super lotado um lugar. Então, gente, isso aí perde o controle para todo mundo. Quem está lá com a família, quem quer levar os seus filhos, quem é cruzeirense que está lá, comprou antes o ingresso, poxa vida. Tinha muitas famílias, tinha muitas famílias, inclusive amigo meu, amigos meu lá de Bom Despacho, foram para o Mineirão, foram mais cedo, se divertiram ali na esplanada, depois entraram, já tinham comprado os ingressos, já estavam com ingressos em mãos, levou a filha ou o filho, levou os filhos para lá. Para ver uma cena dessa? Para assistir um jogo de futebol e aí acaba tendo que também assistir uma cena lamentável como essa que a gente está falando aqui para vocês. Você já esteve no Mineirão, Mari? Não, não ainda. Pois é, eu já estive e as arquibancadas, elas tremem, tremem mesmo. Então, assim, dá um certo medinho. Agora, pensa se a lotação estiver acima do permitido. Com certeza dá um medaço, né? Pois é, o Thiagão mandou aqui uma mensagem para a gente falando assim que os jogadores do Criciúma estavam caindo muito, estavam igual parente do Neymar. Bom, então, aqui só para a gente passar a régua, mais uma vez, parabenizar o torcedor cruzeirense de bem que foram lá torcer para o Cruzeiro, comprou o seu ingresso antecipado. E é isso aí, parabéns para você de Pinhuí, aqui da nossa região, você de Bom Despacho também, muitas pessoas de Bom Despacho foram para lá, Pará de Minas, Divinópolis, enfim, você que se deslocou, foi lá. Você que é torcedor de bem, que realmente torce com o coração aí para o Cruzeirão, estamos juntos e misturados e é sempre um prazer imenso falar para vocês aqui do Cruzeiro no nosso Onda Esporte. E o agradecimento da Cogil Materiais para a construção. Daqui de Piuí também, com certeza, muitos torcedores foram, viu? Foram, foram sim. Então, e o Campeonato Brasileiro, Mari, se aproxima da sua reta final e os jogos vão ficando mais emocionantes. O Flamengo recebeu o Ceará no Maracanã e ficou no 1x1, porém o destaque da partida foi Gabigol, que fazia seu jogo número 200 pelo Mengão e marcou seu gol número 100 em campeonatos brasileiros. O jogador mais jovem a chegar nessa marca. Contudo, outro número que Gabigol chegou não foi positivo. Ele se tornou o jogador que mais foi expulso no futebol brasileiro nas últimas quatro temporadas. São sete vermelhos, sendo apenas um por falta. Todos os outros seis por atitudes antidesportivas. Corinthians e Internacional, terceiro e quarto do campeonato, se enfrentaram na Neokímica Arena e o jogo começou com tudo. Em menos de 18 minutos de partida, o placar marcava 2x1 para o timão, com lei do ex de Yuri Alberto e falha do goleiro Daniel. Depois, o Inter ainda empatou com o golaço de Alain Patrick e fez a partida terminar em 2x2, fazendo os dois times perderem a chance de assumir a vice-liderança. O São Paulo foi até a Arena Pantanal enfrentar o Cuiabá. Antes mesmo da partida, as confusões já começaram, com torcedores do Tricolor hostilizando o time por causa da derrota para o Atlético Goianiense na última quarta pela Copa Sul-Americana. O técnico Rogério Senna, inclusive, chegou a bater boca com os torcedores que ameaçaram o treinador. No jogo, pior ainda para o time paulista. O Cuiabá saiu na frente logo aos seis minutos de jogo em cobrança de pênalti de Deverson, ex-jogador do Palmeiras. O São Paulo ainda empatou aos 35 do segundo tempo, com Luizão fazendo um gol de costas. Mas o que mais foi destaque foi o atacante Deverson, que fez a embaixadinha com a cabeça. Lance que não foi bem visto pelos São Paulinos, que deram chutes e encaradas no atacante. O líder Palmeiras, com o time reserva, também empatou contra o Red Bull Bragantino. Mas todos esses resultados favoreceram o Verdão, que agora aumentou a chance de ser campeão. É isso aí, eu posso só frisar uma partezinha aqui, nós estamos com um tempo meio, como se diz, estourado aqui. Mas eu queria fazer uma... O Gabigol, velho, tomou um vermelho, mais uma vez, por causa de reclamação com o arbitrário. Se o cara marcou a falta, não adianta. Cadê o VAR? Tem VAR? Se não tiver o VAR, não adianta ele lá reclamar com o cara, porque ele não vai mudar a atitude dele. Lógico que não, gente. Ele é autoridade em campo, então não adianta. A segunda coisa que eu queria falar aqui foi em questão do Deverson. O Deverson fez lá aquele negócio com a cabeça, os jogadores não gostaram e queriam... Se fosse em outra época, eu creio que o Deverson, Deverson, Deverson mesmo, ele tinha partido para agressão. Mas sabe o que ele fez? Levantou as mãos e saiu andando, saiu para fora de campo. Quer dizer, ele evitou uma briga, uma confusão. Poxa, só fiz embaixadinha com a cabeça. Depois ele pegou e falou na entrevista ao final do jogo, falou assim, ó, futebol tem que ser jogado e tem que ser bonito. Se tem oportunidade, se você tiver de fazer uma embaixadinha, você tem que fazer. A oportunidade de você dar um chapéuzinho ali, se tem que fazer. Um drible da vaca. Esse é o futebol, senão a gente vai virar robô. Foi isso que ele falou ao final da partida. E arrasou. Eu achei muito bacana a atitude do Deverson aí. Parabéns para esse rapazão. É isso mesmo, porque a gente adora ver lances bonitos, né? Isso mesmo. Além dos gols, esses lances são muito legais. E, por outro lado, o Gabigol, com uma bobagem aí, uma atitude antidesportiva, fez com que ele ganhasse mais um cartão vermelho. E ele agora aí está sendo, né, está no pódio lá em primeiro lugar. No ranking, em primeiro lugar. Como, né, que recebeu mais cartão, que foi mais expulso. Muito triste isso. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção. Patrocinador oficial aqui do nosso Onda Esporte. É depois do intervalo comercial, que é sempre rápido. A gente volta para fechar com chave de ouro. E, claro, com você aí do outro lado, ouvinte e espectador. Olá, pessoal, de volta aqui com o nosso Onda Esporte, na sua tardezinha segunda. Por aqui estamos nós, de bem com a vida em altíssimo astral e, claro, na área, com o nosso Onda Esporte, no oferecimento muito bacana da Cogiu Materiais para Construção. A Cogiu convida você a acertar o resultado dos jogos da seleção brasileira e ganhar 20% de desconto do que gastar durante o mês em produtos Cogiu. Olha que bacana, Mari. É isso mesmo. Acerte os resultados de Brasil e Sérvia e você vai ganhar 25% do total das compras em setembro. Se você acertar Brasil e Suíça, você vai ganhar 25% do total de outubro. E acerte Brasil e Camarões e ganhe 25% do total das compras de novembro. Cadastre-se com um dos vendedores da Cogiu e mostre que você é bom de construção e de seleção também. Que beleza! É Cogiu Materiais para Construção. Essa loja é diferente, viu, pessoal? Dá uma passadinha lá e troca uma ideia com o pessoal. Bora falar do futebol feminino, Roseli Amorim. Vamos lá. Para quem ficou com saudades de assistir a seleção brasileira de futebol feminino, depois do show que foi a campanha da Copa América, em que as meninas foram campeãs sem nem levar um gol durante toda a competição, pode ficar tranquilo. Que assim que terminar o Ando Esporte de hoje, às 13 horas, as brasileiras vão enfrentar a seleção da África do Sul pela segunda vez em amistoso como preparação para a Copa do Mundo de 2023 com transmissão do Esporte TV. O primeiro amistoso das duas seleções foi na última sexta-feira e o Brasil venceu por 3 a 0. Então vamos aí torcer para as meninas hoje, né, às 13 horas, uma da tarde, fazer bonito aí e continuar com essa campanha maravilhosa. Elas sempre fazem, viu? Essas meninas são maravilhosas, merecem todo o mérito e tudo que elas ganham, elas são merecedoras. É isso aí, vale. Com certeza. Vamos falar do Esportes também? Esportes. Roda para mim a vinhetinha, produção. Esportes. Para quem joga videogame, conhece demais essa vinheta. É isso aí, os cenários do Esportes estão cada vez maiores no mundo e também no Brasil. As organizações e os campeonatos contam cada vez com patrocínios melhores. Neste domingo, rolou a final do segundo split CBLOL do Campeonato Brasileiro de League of Legends. A Pain Gaming, que tem três títulos do campeonato, enfrentou a Lounge do Ibirapuera em São Paulo para mais de 10 mil espectadores ao vivo e para mais de 300 mil pessoas pelas lives no YouTube e também na Twitch. Na MD5, quem levou a melhor foi a Lounge, que venceu por 3 a 0 sem sustos e levantou a taça, garantindo a vaga brasileira no Mundial, que acontece dia 29 de setembro até 5 de novembro. Além do LOL, no final de semana também foi de CS, o Counter Strike. A ESL Challenger, que aconteceu em Melbourne, na Austrália, e teve final brasileira, a Pain enfrentou a Imperial e se sagrou campeã em um jogaço de três mapas apertados, recebendo 50 mil dólares de premiação no primeiro título internacional da organização. Além do ESL Challenger, o destaque é para o Team One, que conseguiu a última vaga para o RMR América, competição que será realizada de 5 a 9 de outubro em Estocolmo, na Suécia, que garante as seis vagas do continente para o Major, o campeonato mundial que acontece no Rio de Janeiro. Gabs. É isso aí, está crescendo cada vez mais esse tipo de esporte, de game, na verdade. É um esporte também. O League of Legends, eu tenho vários amigos que jogam essa modalidade de esporte, de jogo, de gamer, e é uma parada de estratégia, velho. Se um vai falar, eu vou para esse lado aqui, tu vai para esse, não vai dar certo. Então, a equipe tem que jogar juntos, tem que planejar a estratégia juntos, e aí, para se dar bem, quem se deu bem aí foi essa turma aí que venceram nesse último campeonato aí, né, Mari? E a premiação é boa, né? É boa. 50 mil dólares, poxa. Pega 50 mil dólares aí, quantos mil reais que dá, hein, Mari? Ah, deve dar cerca de 250 mil, né? Está mais ou menos cinco e pouco o dólar hoje. Isso. Então, dá mais ou menos isso, 250 mil. É, mas acho que todos esses jogos, o CS também é um jogo de estratégia ali e tudo, né, ação para caramba o jogo do CS. O Neymar Júnior, nosso querido Ney, que gosta de jogar CS, jogando com seus passos lá. Vamos falar também de outra modalidade, que é a Fórmula 1, Roseli Amorim. Isso, vamos lá. Bora lá, neste fim de semana aconteceu o grande prêmio da Holanda na pista de Zandvoort. Olha só como eu falo holandês, hein, pessoal? Bem, muito bem. Reparem bem, o piloto da casa, Max Verstappen, venceu o seu décimo GP na temporada de 2022 e seu trigésimo na carreira. Verstappen fez uma bela corrida com a torcida do lado e agora abriu 109 pontos de vantagem no campeonato para o segundo colocado. Max tem 310 pontos, enquanto Leclerc tem 201 empatado com Pérez. E tem tudo para ser bicampeão mundial de Fórmula 1 de forma antecipada. O piloto da Red Bull falou sobre a vitória. Abre aspas. Não foi uma corrida direta para frente. Pegamos o tempo da relagrada muito bem. É sempre especial vencer o grande prêmio em casa. Orgulho de ser holandês. Fecha aspas. A próxima corrida é o clássico GP de Monza na Itália para fechar a rodada tripla em três fins de semana seguidos. Eu estou torcendo para ele. Por Verstappen? É, Max Verstappen, para poder chegar lá e acabar, não deixar espaço aí para o Leclerc não, viu? Viu o Lewis Remy? Aí o Remy está muito lá atrás. Está atrás? É, está muito lá atrás. O carro dele não está ajudando. Então vamos deixar ele quietinho aí. Também ele já... Pô, o cara já ganhou quantos campeonatos? Vamos deixar o Max Verstappen ganhar esse? Né? Vamos torcer aí. A Red Bull, a Red Bull não, a... Como é que é? É a Red Bull mesmo, dando a volta por cima, né? Não é ela que... Que é a... A do Max Verstappen. É isso aí. Então dando a volta por cima. Olha, e ontem durante a corrida teve muita gente criticando a Ferrari, viu? Falando que a Ferrari, olha, pelo nome que eles têm, pela quantidade de torcedores que eles têm, eles deviam estar me levando melhor isso daí, que o carro está zoado. Eu acho que falta um brasileiro para poder incrementar essa Fórmula 1 aí, viu, gente? Sempre. É, nós precisamos, né? Nós, os representantes brasileiros, né? Foram sempre bem lá na Fórmula 1, né? Sim. Rubens Barrichello, quem mais? Aquele outro lá, o... O Massa. Felipe Massa. O nosso Ayrton Senna, que é um fero demais. Ah, Ayrton Senna. Ele já vem desde antes já, né? Com o Fittipaldi, nós temos tradição na Fórmula 1. É verdade. Então eu acho que está precisando aí de um... Estou precisando de alguém para representar lá, né, Mari? É isso mesmo. É isso. E chegamos ao final de mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte. Amanhã a gente volta, claro, no oferecimento aqui da Cogio, materiais para construção. Está chegando a Copa, o pessoal está com uma promoção fantástica, você vai ganhar 25% de desconto acertando o placar ali dos jogos, né, Mari? Mamão Passuca. Então, sensacional, parabéns aí à equipe da Cogio, a estratégia de marketing de vocês aí. E é isso aí. Um tamo junto e um abração, Roseli Amorim. É isso aí. Compre na Cogio e ganhe. Participe. E assista aí aos Jogos do Brasil, né, nesta Copa aí maravilhosa que nós vamos estar comentando aqui também, né, Mari, Gabriel, eu. E valeu, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Um abraço, Mari. Um abraço, Gabriel. E até amanhã. Obrigada, Roseli. Valeu, Gabs. Valeu, todos vocês aí do outro lado. Muito obrigada. Amanhã a gente se encontra. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Boa semana para todo mundo. Amanhã a gente se fala por aqui. Está chegando ele. André Pança com o Tamo Junto aqui na sua Onda Oeste Múltipla da Forma. Onda Oeste.